A gente vai falar de uma situação absurda, um buraco enorme se abriu numa rua na Barra da Tijuca e um carro foi parar lá dentro dessa cratera, olha só a imagem. Gente, a imagem aqui no telão para vocês ao vivo. A Daniela Dias está lá na Avenida Prefeito do Cídio Cardoso, na Barra da Tijuca. Bom dia, Daniela. Olha, a gente já vai começar mostrando esse buraco aí porque é uma coisa impressionante. Impressionante, Ana. Bom dia para você, Mônica e a todos que nos acompanham. Exatamente, quem está fazendo essas imagens é o nosso repórter cinematográfico, o Wilson Ferreira, justamente para a gente mostrar para quem está em casa o tamanho. Isso que não é um buraco, gente, isso aqui é uma cratera. A gente consegue ver lá no fundo o barulhinho da água, talvez vocês não consigam escutar, mas tem esgoto ali, é um esgoto já a céu aberto. O cheiro também é forte. Quem passa por aqui correndo, estava até conversando com os moradores que passaram por aqui, que a minha primeira impressão quando desci do carro, quando a nossa equipe chegou, foi o cheiro, o cheiro do esgoto. E essa cratera está aberta desde ontem, então o cheiro já está ficando por aqui. A gente vê os pedaços de asfalto caídos, o Wilson vai mostrar também canos ali, tem encanamento também que foi quebrado porque essa cratera se abriu ontem. Do outro lado também a gente vai ter ali raízes de árvores também, já que essa é uma área aqui com muitas árvores. E essa cratera, ela abriu ontem quando um carro estava estacionado aqui. O carro foi engolido por essa cratera. Imagina, você vem até aqui, estaciona o seu carro, está com a sua família, está sozinho, e quando você volta, cadê o carro? Ele está engolido por uma cratera. Essa cratera aqui, como vocês disseram, ela fica aqui na Dulcídio Cardoso, na altura do número 981. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Os moradores dizem, deve ser a sexta, sétima vez, já que essa cratera, ela é aberta. Eu estou aqui para conversar com o Paulo Ivan, publicitário, que estava aqui correndo, né Paulo, você sempre se exercita por aqui. Me fala um pouco, você é morador aqui da região, esse é um trecho que os moradores correm, tem escola ali na frente. Isso aqui já aconteceu antes? Sim, já aconteceram várias vezes. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu já vivi vários momentos aqui de a via ficar interditada, você não ter acesso para os veículos. E para as pessoas que correm todo dia, viver esse cheiro e, sabe, e esse perigo, na realidade, porque a pessoa nunca sabe se vai ceder ou não o asfalto, realmente é muito complicado. E alguma coisa é feita ou sempre são interdições? O buraco é tapado, a cratera é tapada, mas depois volta. Alguma coisa de fato é feita? Vocês moradores conseguem ver alguma solução para isso? É, solução nós não vemos, porque na realidade, já que abre e fecha, abre e fecha, é porque é uma obra não bem estruturada. Perfeito, Paulo, obrigada. Eu vou conversar também, pessoal, com o Hélio também, que é profissional de educação física. Hélio, obrigada também por aguardar aqui, que também se exercita aqui, sabe da importância dessa via aqui para os moradores, para as crianças também que vão para a escola mais ali na frente. Hélio, como eu perguntei para o Paulo, não é a primeira vez que isso acontece, né? E para você que, principalmente, é profissional de educação física, o asfalto aqui, ele ainda é inclinado, ele não é um asfalto que seja bom também para essa atividade física. É, a gente usa essa área aqui como área de lazer, né? Particularmente na parte da manhã, é uma área que tem uma boa vegetação, facilita, dá uma sensação de bem-estar, mas o buraco já é uma certa tradição, né? Eu moro aqui há aproximadamente um ano, é a terceira vez que ele abre, né? A gente que mora aqui próximo evita passar aqui de carro, sabendo que esse risco existe, e quando eu corro com a minha esposa, ela evita até passar aqui correndo. A gente tem um medo grande que isso aconteça. Então, é uma área de lazer que é muito utilizada pelos moradores, é uma rota alternativa das pessoas que buscam sair do engarrafamento das Vindas Américas e acaba sendo um risco grande, porque já é a terceira vez em um ano que esse buraco acontece. Terceira vez em um ano só, né? Você estava me contando também que aqui tem um acesso para a lagoa, para pegar uma balsa, para ir para a praia. Então, alguns carros normalmente ficam estacionados aqui. Ontem, particularmente, em virtude do grande movimento de praia, tinham vários carros parados aqui, tanto que quando esse veículo caiu, tinha um carro estacionado poucos metros à frente do buraco e, posteriormente, a pessoa deve ter visto esse momento que particularmente fica nos grupos, veio aqui e tirou o carro. Então, pode até acontecer desse carro cair e já estacionado, né? E o risco de machucar alguém também, né? Obrigada, Hélio, pela sua participação. Pessoal, a gente procurou a subprefeitura aqui da Barra da Tijuca, que disse o seguinte, que acionou a CEDAI. A gente está vendo aqui, realmente, que a área está interditada. A CEDAI veio aqui, tem mais sinalizações da CEDAI. E também acionou o COR, o Centro de Operações. Informou também que uma equipe da subprefeitura esteve aqui no local com a Secretaria de Conservação e que vai acompanhar de perto a restauração dessa cratera. Mas, como eu disse e como a gente ouviu, essa não é a primeira vez. A última vez foi em outubro do ano passado, a gente também falou sobre isso aqui. E agora, olha só, janeiro está aberta de novo. A gente vai continuar aqui para ver se alguma coisa vai ser feita. Mas, enquanto isso, o cheiro, pessoal, é muito forte de esgoto aqui na região. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Dani. Inacreditável o tamanho desse buraco a ponto de engolir um carro. Mas, mais inacreditável ainda é saber que esse buraco já se formou várias vezes, né? Várias vezes, segundo os moradores, e que nada é feito para resolver definitivamente, né? Um perigo. A sorte é que esse carro estava estacionado, provavelmente não havia ninguém dentro. Então, ninguém ficou ferido. Mas, se houvesse, por exemplo, uma criança dentro do carro, com certeza ficaria ferida, né? Então, qual é? Precisa apurar a responsabilidade, o motivo, por que esse buraco está se formando já? E também, agora, cobrar definitivamente da Prefeitura que essa obra seja bem feita para que isso não aconteça de novo aí nessa região. Uma solução definitiva, gente. Cabe um carro ali dentro. É muita coisa. E um buraco desse se abrindo várias vezes, né? O morador ali falou três, mas a gente recebeu a informação de que tem mais aberturas desse buraco até do que isso. Olha só, na imagem aí repetida, Mônica, um carro caiu ali dentro desse buraco. É um negócio muito grande ali. É impressionante a imagem. É impressionante. É absurdo, né? É a palavra que define isso aí.